10 frutas mais baratas para baixar a pressão arterial naturalmente. Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu tenho certeza que você conhece alguém com pressão alta, um mal muito comum que afeta várias pessoas ao redor do mundo. Então, hoje eu vou te mostrar 10 frutas baratas e eficazes para baixar a sua pressão de uma forma totalmente natural. Mamão. Ele é rico em beta-caroteno, que melhora a sua visão, além de outros antioxidantes como a vitamina E. É uma boa fonte de potássio que auxilia na pressão, além de ter ácido fólico, que ajuda a reduzir os níveis de homocisteína, que é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Goiaba. A goiaba ajuda a reduzir os níveis de insulina, inclusive o chá da folha. Estudos mostram que comer uma goiaba antes da refeição baixa consideravelmente a pressão, além de reduzir o colesterol ruim, o LDL. Limão. O limão reduz o risco de derrame e tem muitas vitaminas protegendo contra a anemia. E além de todos os benefícios conhecidos, ele também baixa a pressão. Um estudo feito no Japão mostrou que mulheres que caninhavam e tomavam água com limão tinham uma pressão mais baixa do que aquelas que apenas caminhavam. Abacaxi. O abacaxi é rico em vitamina C e manganês. E como o abacaxi também tem bastante potássio, ele ajuda a controlar a pressão arterial alterada. Manga. Além de muito saborosa, a manga tem um efeito anti-inflamatório, que protege o coração e baixa o colesterol. Cheia de potássio. Tem um efeito muito positivo na pressão e saúde cardiovascular. Eu já vou te dar as outras frutas, mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste. Pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Laranja. Nutritiva. Faz bem para a saúde dos olhos. Tem beta-caroteno e vitamina C. E por ser rica em potássio, melhora e reduz a pressão arterial. Jaca. Ela é rica em vitaminas B6 e C, e carotenoides e flavonoides, e reduzem a inflamação. Mas só uma observação, tá? A jaca é doce, então se você for diabético, melhor não exagerar. Banana. Quando pensamos em potássio, logo lembramos da banana. E esse mineral é muito importante para regular a pressão. Além do potássio, ela tem magnésio, que também é muito importante para a pressão. Melão. O melão tem bastante potássio. Ele equilibra a quantidade de sódio no corpo, que é eliminado pela urina. Melancia. A melancia contém citrulina, que estimula o corpo a produzir óxido nítrico, que relaxa as paredes dos vasos, ajudando o fluxo sanguíneo e baixando a pressão. E aí, gostou de saber disso? Me conta aqui embaixo. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí, gostou de saber.